O que é o Polícia? 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 sair. Quer dizer, a prisão é uma pena privativa de liberdade. Quer dizer, hotel, eu posso descer, tomar meu café, dar uma volta no quarteirão e voltar para o meu hotel. O preso não pode fazer isso. Se pudesse, seria um hotel. Quer dizer, ela não é o hotel mesmo cumprindo a lei que ela não faz, como você falou aqui, toda a prisão no Brasil é legal. E eu quero reiterar isso aqui, porque ela é ilegal mesmo, porque se nós temos uma lei, lei de execução penal, dizendo como é para ser a prisão no papel, e uma lei na realidade, totalmente diferente daquela lei que está no papel, toda a prisão é ilegal, porque nenhuma prisão no Brasil cumpre exatamente todos os artigos da lei de execução penal. Nenhuma. Então, não tem nenhuma prisão de acordo com a lei de execução penal no Brasil. Então, obviamente, que ela, mesmo cumprindo a lei, ela não é o hotel, a prisão. Então, nem na lei ela é o hotel. Quer dizer, ela nunca é um hotel, a prisão. Então, isso é básico. Parece uma palavra bonita, populista, uma palavra política, uma palavra que vai piorar a vida do preso, mas não piora, porque a prisão realmente não é o hotel. O preso não pode sair da prisão. O preso não pode, não tem piscina na prisão. William, quem que você acha que falou essa frase? Prisão não é hotel. Olha, eu confesso que eu não sei, não sei dizer. Pela sua fala, imaginarei que tenha sido o juiz de Tocantins, mas nunca tinha ouvido essa frase. E só para poder endossar um pouco a fala do Valois, se fosse um hotel, seria um hotel super populoso, porque essa que é a nossa realidade do sistema prisional nos dias de hoje. Pessoas dormindo no corredor, na escada. Exatamente, extremamente super populoso. Então, quem falou essa frase foram os três. O Bolsonaro falou dizendo o seguinte, queria mudar todos os estados de coisas criados pelo PT, acabando com o direito dos manos. Estava na frase do Bolsonaro quando ele disse que prisão não era hotel. O ministro Alexandre de Moraes falou a mesma coisa, se referindo às reclamações sobre as condições dos presos do 8 de janeiro. E o juiz de Tocantins também fez a mesma fala na decisão onde ele não autorizou a prisão preventiva sob o argumento de que o réu, no caso, não teria residência e que, por conta disso, ele teria que ser preso. Ele falou, pô, prisão não é hotel. Se o cara não tem residência, isso não pode ser fundamento. O que eu quero chamar a atenção e eu quero trazer essa provocação é que o debate da prisão tem sido utilizado através de chavões como prisão não é hotel, servindo a interesses momentâneos. E, ao mesmo tempo, esse sistema prisional parece que cada vez ele está mais ruído, degradado, trazendo inúmeros problemas. Não sei se o telespectador sabe, mas os presídios de segurança máxima foram criados por conta de problemas que aconteciam nos presídios que não eram de segurança máxima. então tinham rebeliões, a gente não consegue, temos que pegar esses líderes e botar num lugar separado. Ou seja, a prisão sempre quer dar solução para um problema e a solução é sempre vista e desejada dentro da lógica da própria prisão que, desde a sua origem, parece que já traz os mesmos problemas que tem hoje. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, tanto o William, que trabalha já há alguns anos no sistema, um policial penal, um trabalhador da segurança, que trabalha dentro dos presídios, ou já trabalhou, hoje está na coordenação da classificação, assim como o Valois, que é juiz da vara de execução penal, tem jeito para a prisão? Primeiro, Zaconi, eu queria dizer que te agradecer aqui o convite que você já começou com uma pergunta passe na minha cara e não tive nem a oportunidade de agradecer e estar aqui com o William e estar aqui com você conversando. Eu acho que o mínimo de jeito que poderia ter a prisão seria seguir a lei, a gente não segue a lei. E já que você falou de chavão, também tem chavão ao contrário. Quer dizer, a gente não pode ficar lidando, o meu professor Alvino foi o meu orientador no meu mestrado, ele sempre dizia o preso um dia ele está contido, outro dia ele está contigo. Quer dizer, tem outros, ninguém ensina ninguém a viver em liberdade encarcerado, encarcerando, fora da sociedade. Quer dizer, não existe aula de natação em EAD. Quer dizer, não dá para aprender natação em uma videoconferência. Nem jogar futebol no elevador. Quer dizer, nem jogar futebol no elevador. Então, quer dizer, para sair dessa questão de chavão, a gente tem que ir para a ciência, tem que estudar, tem que ler, tem que estudar. E, realmente, a história da prisão, ela é uma história de abandono. O tempo todo foi uma história de abandono. Quer dizer, a prisão, ela nasce do abandono. Ela começa com as pessoas que foram condenadas à pena de morte, que aguardavam a pena de morte, degola, escortejamento, seja que for fogueira ou guilhotina, aguardavam a pena de morte e iam sendo esquecidas na prisão. Quer dizer, com o tempo, a pena de morte, a pena de violência, a pena de tortura, a pena corporal foi sendo esquecida e aquelas pessoas foram sendo esquecidas na prisão. Pensou-se assim, pô, e esse cara vai ficar na prisão? Que tempo ele vai ficar na prisão? Quanto tempo vai ficar na prisão? Assim nasce a pena de prisão, com esquecimento daquela pessoa naquele local onde ele aguardava a pena corporal. Com o tempo, criaram-se teorias para a prisão, teoria de ressocialização, de coerção, de correção, várias teorias para a prisão e a gente foi naturalizando a prisão como se fosse normal colocar todo mundo dentro da prisão. Quer dizer, você pega um exemplo de um colégio, um colégio, se tem quatro, cinco bagunceiros na quinta série A no ano, bagunceiro, quatro, cinco bagunceiros naquela quinta série, quando eles passam para a sexta série no ano seguinte, o que a direção faz? Ela não separa esses quatro, cinco, todo mundo sabe que colégio separa de bagunceiro no outro ano, bota em salas diferentes. O que a gente faz na sociedade? A gente pega todos os bagunceiros, todos os criminosos, bota tudo no mesmo prédio e acho que isso vai dar certo. Quer dizer, a prisão é mais ou menos isso, a gente pega todos os... Essa é a minha pergunta. Como não dá certo, eles criam um outro tipo de prisão que segrega mais. Então, olha só, se não está dando certo é porque a gente ainda não separou aqueles que estão atrapalhando a turma. Então, vamos pegar esses cinco que são os mais levados e vamos botar num presídio de segurança máxima. e recentemente a gente teve a fuga agora do presídio de Mossoró, dois presos estão aí desaparecidos e a grande pergunta que eu faço, que eu acho que é interessante também, eu estive na coordenação do controle de presos da Polinter no período em que eu estava na ativa como delegado e tive notícias de várias fugas que eram notificadas para esconder morte de presos. Você vê como a prisão é mais do mesmo? Você fala disso, olha, separa agora para uma prisão de segurança máxima. A prisão, quando ela nasce na Lei de Execução Penal em 1984, a penitenciária era o estabelecimento penal de segurança máxima. Está na Lei de Execução Penal. Quer dizer, o estabelecimento penal de segurança máxima é a penitenciária. Quer dizer, desde 1984. Isso já foi invenção nova. Agora tem uma penitenciária de segurança máxima, máxima, que é a penitenciária federal. Quer dizer, a prisão na história é mais do mesmo, que sempre é uma experiência. Por exemplo, você quer ver? A prisão no século XVIII começou privada. Privada. A pessoa, inclusive, pagava para outra pessoa ficar presa lá. A pessoa privada. Mas no século XIX, com a criação da penitenciária nos Estados Unidos, que vem da religião, de penitência, etc., etc., com o tempo se estatizou. Mas se estatizou por quê? Porque as penitenciárias privadas eram horríveis. Agora, as penitenciárias estatais horríveis e tal, isso aqui, alguém está tendo uma grande ideia de privatizar as prisões. Daqui a um tempo que estiver tudo privatizado, fuga, rebelião, isso aqui, alguém vai ter a grande ideia de estatizar a prisão. A prisão, na história inteira, é sempre mais do mesmo. É sempre uma experiência com os seres humanos de algo que... O que é científico? O científico não é uma experiência que a gente tenta dar certo, a gente continua, não dá certo, a gente abandona. A prisão é uma experiência que não deu certo e a gente continua fazendo ela. E, William, como é que o policial penal vê esse local que não funciona? Então, eu fico imaginando para o policial penal que está todo dia, trabalhando com os encarcerados, sabendo que esse mais do menos mesmo, não vai levar a lugar nenhum, porque aquelas pessoas que estão lá muitas vezes vão sair, vão voltar para a residência. E, ao mesmo tempo, você tem todo um discurso na sociedade que coloca num altar a prisão como a solução para todos os nossos problemas, principalmente na área de segurança pública. Como é que é a visão do policial sobre esse paradoxo? Bom, o que eu vejo é o seguinte, porque muita gente acha que prender é o suficiente, prender, você vai solucionar um problema, só que as pessoas abstraem que, de fato, existe uma socialização na prisão. E existe o tal do processo de prisionização. Estou tendo uma aula aqui com um colega do lado que é impressionante, mas não tenho esse conhecimento vasto, mas, enfim, no dia a dia, na prática, essa questão de você saber que a pessoa vai estar presa, que ela vai sair, que, por uma determinada questão ou outra, ela vai acabar voltando e, de repente, ela vai acabar voltando e encontrando conforto ou acolhida, se é que isso existe dentro de um ambiente prisional, mas um acolhimento ou alguma coisa do tipo ou vai se submeter a um tipo de perfil, porque, hoje, a realidade é que toda e qualquer unidade prisional no Brasil, inclusive, desde a esfera espiritual até a esfera federal, que são as supermax, análogas às supermax, que são as unidades federais, elas são faccionadas, elas estão faccionadas. Então, existe uma maneira, uma forma, uma interação ali, uma simbologia, uma norma de conduta que faz com que o sujeito se sujeite àquilo. e é por isso que eu percebo, assim, que é totalmente ineficaz, sobretudo, com relação a, especificamente, o que eu estou fazendo nos dias de hoje, que é ligado à classificação. É impraticável você conseguir individualizar e você conseguir classificar quando você está convivendo com superpopulação. Não dá para você alocar, dividir ou separar por cela se você não consegue, não tem espaço físico para aquilo. Isso é interessante. Entendeu? Porque uma vez, um desembargador aqui do Rio, Sérgio Verani, pessoa importante, que pensa esse sistema, ele me falou uma coisa, Zacone, não tem como você buscar melhorar o sistema prisional sem reduzir o número de presos. E o discurso hoje social é o contrário. Todo mundo quer aumentar ainda mais o número de encarcerados, porque o que eu vejo, e aí eu queria conversar com vocês dois, que são pessoas importantes da gente ouvir sobre o tema, é que o discurso sobre o direito dos presos, classificação, ressocialização, progressão de regime, fazer com que aquele que foi apenado volte ao convívio social, isso tudo já foi por água abaixo. Ruído. O que eu vejo hoje, nos debates, inclusive com pessoas que operam esse sistema do agente prisional, passando pelos policiais, civis, militares, ministério público, magistratura, é que a prisão é o lugar do castigo, do fazer sofrer. E aí, como a prisão é vista como o lugar do castigo, da tortura, do fazer sofrer, superpopulação, nada disso atrapalha, pelo contrário, ajuda, quanto mais gente lá dentro, mais sofrimento. Como é que a gente pode tentar, no debate político, que é importante, porque essa questão é completamente locada no ambiente político, um país tem muitos presos ou poucos presos, não pelos índices criminais, mas por uma decisão política. Se hoje tem prisões fechando num determinado país, na Holanda, não é porque na Holanda não tem crime, é porque é uma decisão política de se prender menos. Então, prender mais ou prender menos é uma decisão política. Como é que nós vamos estabelecer, num debate político, reverter essa história? Primeiro, tirar essa ideia de que a prisão tem que ser a casa da tortura, a casa do sofrimento. Como é que se faz isso no ambiente político? Conversando com os policiais penais ou conversando com os magistrados, dando o exemplo da função que cada um de vocês exerce? Bem, eu acho que essa tua ideia, esse teu objetivo que você coloca aí tem a ver com a política de drogas, totalmente com a política de drogas. É um assunto que a gente estuda, eu e você, estudamos já há muito tempo isso. E o que o William falou aqui da questão da socialização no cárcere, que nada mais é do que dizer que a prisão é uma escola de crimes. Todo mundo fala há muito tempo isso. Então, quer dizer, se a gente consegue convencer a sociedade que na prisão a pessoa está aprendendo mais e piores, mais graves crimes do que saindo de lá supostamente melhor, talvez seja um caminho. Talvez explicando que na penitenciária a gente está colocando pessoas que estão vendendo uma substância para outra, que está querendo comprar, misturando com outra, que matou outra, que não queria morrer, que roubou o outro, que não queria ser roubado. Quer dizer, um crime de uma conduta voluntária junto com um crime de uma conduta involuntária para a vítima, no caso, é um absurdo. Isso é um absurdo. Resumindo, juridicamente falando, um crime sem violência misturando com um crime com violência dentro da penitenciária. Certo? Se a gente consegue convencer isso e começa a discutir a política de drogas de uma forma racional, colocando a droga como questão de saúde pública, a gente já começa muito bem porque a gente começa com a racionalidade. Porque é muito irracional a gente fazer isso que a gente está fazendo hoje em dia. Pegando o cara que está vendendo 10, 15 trouxinhas que não resolve nada da política de droga porque tem helicóptero, tem jatinho, tem avião da FAB, tem vários aviões andando de verdade, andando pelos céus com droga e a gente prendendo esses aviõezinhos que tem na rua. Então, se a gente consegue trazer para a sociedade a possibilidade de discutir de forma racional, porque eu acho que essa questão não entra para a sociedade porque não é discutida na sociedade. Porque quanto mais é discutida, mais chance a racionalidade tem de ganhar. Quando você discute só pontos aqui, pontos ali, aí racionalidade ganha porque a emoção é que vai contar. Então, quanto mais debate, porque a democracia ela é prática. Por que o Brasil está nessa situação? Porque são anos e anos de ditadura que a gente não discutiu nada. Foi tudo imposto por militar, então a democracia é prática. Então, acho que quanto mais a gente discute, mais a chance de racionalidade ganhar. Com relação à droga, pior ainda, porque a gente prende um cara que está vendendo uma substância em uma penitenciária que vende também a substância. Olha que racionalidade circula, né? Esse povo estava vendendo aqui e está mais caro que a gente está... Como é que o direito tem que comunicar as coisas? Como é que o direito vai comunicar, mesmo que ele seja só vingança? Mesmo que ele seja só vingança? Essa é uma grande questão. Mesmo que o direito seja só vingança, ele tem que comunicar. Mesmo que ele seja só violência da vingança, ele tem que comunicar. E ele não está comunicando, ele não comunica pela linguagem dele, ele não comunica pelo que ele está fazendo de racionalidade. O direito não está comunicando. Então, a pessoa é presa e não entende por que foi presa. Então, isso não serve para nada para a pessoa que foi presa, inclusive. Entendeu? A criminalização por drogas é o carro-chefe do grande encarceramento. Você coloca muito bem esse tema no seu livro O Direito Penal da Guerra às Drogas, que é um dos livros, que foi o livro do doutorado do Valois. E eu acho, antes de passar para o William, que a gente tinha que investir mais em democracia direta. Acho que esse debate necessário com a sociedade, ele vem a partir do momento que você tem um plebiscito, um referendo. A gente usa muito pouco com o instrumento da democracia direta no Brasil. E acho que é por isso que o debate político é esvaziado e as decisões passam para um nível que é um nível da irracionalidade. E eu queria conversar com vocês sobre uma decisão que está tramitando no Congresso agora, que é muito importante, que impede, retira o direito do preso à saída temporária. Isso vai ser votado agora, porque já foi para o Senado, aprovado no Senado, já voltou para o Congresso e está arriscado a passar. Qual é a sua opinião, William, a respeito... Porque o Luiz Carlos Valois, ele vai falar depois de você, ele deu uma entrevista e falou uma coisa muito legal. Ele disse que a proibição da saída temporária é a cloroquina do discurso de enfrentamento da criminalidade. Ele vai falar disso daqui a pouco. Mas eu queria saber, para os policial penal e dentro do ambiente de trabalho do policial penal, você acha que acabar com a saída temporária ajuda ou prejudica o trabalhador policial? Eu, assim, eu não costumo fazer o dia a dia e o ofício de modo irrefletido, né? Então, assim, na minha visão, é necessária essa saída, é totalmente necessária essa saída, porque não é qualquer um que sai, depende do regime, depende de várias circunstâncias, tem várias variáveis que fazem com que o preso possa sair. E ele saindo significa que ele vai estar tendo a chance de voltar a conviver, de voltar a ter um bom convívio com a família, com as pessoas que o cercam. E, de repente, na minha visão, isso vai fazer com que ele possa, de certa forma, que eu não sei, a maioria está presa por coisa, talvez, na minha visão, não sei se vou estar falando uma bobagem, mas fútil do ponto de vista dessa questão da droga, como um estica, como, enfim. Mas eu, na minha visão, eu atuei durante um ano como responsável de uma das bases do patronato. Então, lá, a gente percebia as pessoas que estavam em prisão, aberto e domiciliar, para poder assinar, fazer toda a tramitação necessária, liberdade condicional também. Então, assim, só para poder endossar essa questão da saída, eu acho muito válido, porque a prisão não vai ressocializar ninguém, a não ser que a faccionização ressocialize a pessoa presa, porque ela, de certa forma, como a prisão, ela está super populosa. E aí, do ponto de vista estratégico, na minha visão, é um tiro no pé que o Estado faz quando, em 2006, se não me engano, que é essa nova lei de drogas, e faz uma inflaciona de sobremaneira, assim, as prisões. E, bom, é isso. Faloá, é cloroquina ou não é cloroquina o fim da saída temporária? Olha só, em muitos sentidos, é, eu falo que é cloroquina porque, obviamente, foi comprovado que é um remédio que não funciona para o Covid. Mas, olha só, vamos falar da saída temporária, vou ter que falar de história de novo, porque, porque, olha só, a saída temporária, ela só existe no regime semiaberto, certo? Vamos fazer um pouco de história aqui. Se você olhar as ordenações filipinas, o Código de Império, do Império, você vai ver penas de 30 dias, pena de 60 dias, ela tem lá, prisão de 30 dias, cara. Por que essas prisões de curta duração sumiram do Código? Porque, pô, é uma violência do passar 30 dias preso, era essa a pena. A pena de prisão, ela era vista igual a pena corporal. Em vez de eu te dar 50 chibatadas, eu vou te deixar 30 dias preso. Quando começa, começa a se transformar, sair da pena corporal para a pena, para a pena de privatização de verdade. Depois que na lei de contravenção penal ficou a prisão simples. Exatamente. Aí, aí o que acontece? Se você olhar na exposição de motivos da parte geral do Código Penal, que é de 84, da mesma época da lei de execução penal, você vai ver, as penas de curta duração não servem para ressocializar. Então, quer dizer, a ideia de ressocialização fez a pena aumentar de tamanho. Então, quer dizer, quando as pessoas falam de semiaberto, costumam dizer, o semiaberto é uma impunidade, porque o cara não fica preso. Só que o semiaberto já nasceu por causa da ideia de ressocialização. a parte punitiva, a parte vingativa, a parte retributiva da pena é aquela parte do fechado. A pena foi aumentada para poder se encaixar uma ideia de ressocialização, certo? Que era para fundamentar a pena de prisão, porque essa ideia vem depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, quando se começa a falar mais de ressocialização na ONU, nos tratados internacionais da ONU, porque eles começam a perceber que, pô, a gente também tem campo de concentração. Então, vamos fundamentar isso aqui. Começa a dar um monte de fundamentação para as prisões do Ocidente e a fundamentação é justamente essa, a ressocialização. Então, a pena de regime semiaberto, ela nasce com o acréscimo da pena privativa de liberdade, certo? Então, veja bem, só para afastar a ideia de impunidade do semiaberto, o cara sai para trabalhar, tem saída temporária para visitar a família, para afastar a ideia de impunidade, porque isso foi criado na legislação, na história, para ressocializar, não foi para punir, para retribuir, não foi vingança, isso a vingança já está no fechado, certo? Então, aí as pessoas hoje têm a ideia de que a pena de prisão é aquilo tudo, punir é tudo aquilo, não punir é o partido fechado, certo? Com relação à saída temporária, historicamente, também falando, ela nunca foi cumprida, na verdade, no Brasil, porque era para ter colônias agrícolas, colônias industriais, como tem na lei de execução penal falando, e isso nunca teve. Então, quer dizer, já é um meio absurdo. Eu me lembro quando na época que existia uma espécie de colônia lá no Amazonas, onde ficavam os presos de semiaberto, que começou a ter facção, aí o preso saía para trabalhar, e o cara que ficava que era da facção obrigava o cara a roubar para poder voltar e pagar para ele na facção. Há um problema de descumprimento da lei também no semiaberto, certo? Então, com o tempo, esses semiabertos foram sendo abandonados, virando quase um fechado. Existe um problema criminal sério com a saída temporária mesmo. Aqui, eu tenho que ser sincero com a coisa, existe um problema sério. Então, alguns estados, inclusive, foram abandonados. No meu caso, por exemplo, no Amazonas, não existe mais colônia, não existe mais nada, a pessoa quando sai do fechado vai para a tornozeira eletrônica, para o monitoramento eletrônico, não fica prisão domiciliar. Por exemplo, no Paraná também é assim. Então, nesses estados onde não tem mais estabelecimento semiaberto, essa extinção da saída temporária é inócuo, não serve para nada. Mas isso é que é o meu medo. Eu acho que a repercussão disso vai chegar em algum ponto que o que vai ser proposto lá no legislativo é o fim da progressão do regime. Pois é. Mas por isso que eu fiz aquela introdução, se você vai acabar com a introdução, com a progressão de regime, você tem que diminuir o tempo de pena, porque essa progressão de regime nasce historicamente com o aumento da pena. Sim. Está entendendo? Ela nasce com o aumento da pena para poder ter essa ideia de socialização. Porque, e olha só, na prática, olhando aqui para o lado dos policiais penais, olhando aqui para o lado da administração penitenciária, na prática, o semiaberto, e eu já escrevi inclusive um artigo sobre isso, mostrando o outro lado da saída temporária, para o lado do punitivista da saída temporária, o semiaberto, ele não deixa de ser uma armadilha para o preso. A pessoa quer que o preso, sim, é uma armadilha, porque se eu pego o cara do fechado, fechado, e cumpriu a pena dele, e solto do nada, igual um leão saindo de uma jaula, será que isso é bom para a sociedade? O cara vai ficar preso no regime fechado, lá, fac santo, não sei o quê, e de repente acabou a tua pena, solto na rua, igual um leão saindo da jaula do diálogo. Pois é, como que pode isso? Quer dizer, então o semiaberto acaba sendo uma armadilha, o cara sai, não voltou, volta para o fechado, não voltou, é uma forma de acompanhar aquele cara ainda sob a supervisão do Estado. Quer dizer, tem um lado ruim e tem um lado bom. Quer dizer, o certo seria semiaberto, de presos com direito à saída temporária num local, e semiaberto, de presos com direito à saída temporária em outro. Quer dizer, todos, porque a legislação, ela cria, ela cria, isso foi deturpado durante um tempo, mas ela cria estabelecimentos penais, por exemplo, do regime fechado, penitenciária, regime semiaberto, colônia, regime aberto, casa do albergado. Ela cria isso por quê? Porque ela quer que pessoas sob o mesmo teto tenham tratamentos jurídicos iguais. Quer dizer, você não pode botar sob o mesmo teto pessoas com tratamento jurídico diferente. Por isso que tem penitenciária para fechado, cadeia pública para preso provisório, colônia griga para semiaberto. Aí a gente cria um preso com saída temporária, que vai acontecer, porque essa legislação, por exemplo, não pode retroagir para os presos que já têm direito à saída temporária. Quer dizer, você pode, bota na mesma penitenciária, um preso que tem direito à saída temporária, outro que não tem, um sai, outro não sai. Isso é altamente prejudicial para a administração do dia a dia da própria penitenciária. Entendeu? E para o próprio cara, porque o outro cara fica pensando, pô, aquele cara está saindo, eu não estou, por esse princípio que inclusive está na Constituição, que haverá estabelecimentos penais de acordo com o crime, regime jurídico e tal, o tipo do crime, sexo e tal, idade. Isso nunca foi cumprido, desde o Código do Império, isso nunca foi cumprido. Então, essa separação básica de estabelecimentos penais de acordo com o regime jurídico, que o regime jurídico nada mais é na penitenciária do que um regime de vida daquele cara. Certo? Se for cumprido, já ajuda. Então, eu nem me incomodo se acabar com a série da temporada desde que tenha um estabelecimento específico para o semiaberto. Porque no semiaberto a pessoa já pode sair para trabalhar e voltar. Então, quer dizer, tem todo um... Com relação ao punitivismo, voltando à questão do punitivismo, não deixa de ser uma armadilha, porque se ele não volta, ele volta para o fechado. Quer dizer, é uma forma da gente controlar ele um período da pena ainda podendo mandar ele de volta para o fechado. Saindo do fechado direto para a rua é um leão saindo da jaula do nada. quer dizer, eu acho o fim da saída temporária, apesar de eu ter algumas críticas ao semiaberto, colocar direto na penitenciária para sair abruptamente para a sociedade é muito pior. Sim. Mas tem uma questão, eu queria até que o William falasse, porque se você também impede a saída temporária ou mais na frente, já imaginando um quadro pior, a restrição, a própria progressão do regime, para o trabalhador policial, para o policial penal, isso é um terror, porque repara, o cara hoje, às vezes, ele tem um bom comportamento visando a progressão do regime, visando ter o direito à saída. se ele não tem esses direitos mais garantidos, ele ser o bom preso ou o capeta, e aí quem vai fazer a diferença? E quem é chamado? Isso é que é a grande tragédia, quem é chamado para cuidar dessa situação, problema, é o policial penal. Exatamente, eu concordo com essa fala, porque o preso busca ter um bom comportamento, e se de repente não acontecer ou se mudar esse sistema, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Isso acontece no dia a dia, tem penas altíssimas e que você percebe que o preso realmente não tem, não se preocupa em ter um bom comportamento, a verdade é essa. Mas ele sabe que o cara que chega o agente penitenciário ou o policial penal vai ter a mesma pena cumprida do mesmo jeito que o outro que se composa, que estuda, que trabalha, não tem nenhum. Mas aqui no Rio tem uma questão com relação às saídas. Alguns faccionados eles não voltam, porque é uma das normas das facções. Alguns não voltam. Então, assim, apesar de saber de toda essa questão que o senhor falou, mencionou a respeito da ideia punitivista da coisa, eles fazem questão de aderir lá às normas das facções e eles não retornam. Acho que eu também não voltava, né? É, sim. Mas não é um índice muito alto, não. É, você tem no seu trabalho de mestrado, você trabalha a figura do homo cárcer. Isso. e fala da faccionalização do crime organizado nas prisões no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem que encarar esse problema também, né? Quanto mais tempo o preso fica no fechado, mais chance ele tem de se envolver, né? De ficar, vou botar entre aspas, no chamado crime organizado, que é, também tenho minhas dúvidas qual é o nível de organização dessas facções. mas isso também acaba que você cria um vínculo maior do preso, né? Com essas estruturas que ainda hoje, parece que você estudou aí no mestrado, né? Elas estão ali. Eu queria que você falasse um pouco de como é que está essa situação das facções hoje no sistema, porque depois eu também quero chamar o Valois para essa conversa das facções e do sistema, até porque o Luiz Carlos Valois, ele teve que agir porque foi convocado para isso, né? E algumas rebeliões, algumas revoltas no sistema prisional lá do estado do Amazonas, né? Isso resultou, uma série de questões, né? Para ele, tem relação com as facções, né? É, assim, o Brasil todo, a malha prisional toda, ela é faccionada, sim. Ou ela é faccionada, ou o preso adere à facção, ou ele adere ao chamado seguro. Mas o próprio seguro hoje já pode ser considerado, pelo menos na realidade do estado do Rio de Janeiro, já pode ser considerado uma facção, porque também tem normas de conduta e tudo mais. Eu acho que assim... E é formado por outras facções. É formado por outras facções. Exatamente. Que tem que se adequar, que tem que conviver, que tem que socializar e que tem que interagir ali naquele ambiente, porque não é um hotel, então não consegue sair, não consegue tomar um café em outro lugar, vai ter que viver ali. por isso que é sempre pensado norma de conduta e desde Ilha Grande, por exemplo, foi quando começou a precursora na facção, que é o Comando Vermelho, com a chamada Grupo União entre eles, entre si, os representantes da comissão dirigente, o William Professor, a gente estava comentando mais cedo aqui, e outros, o Escadinha, que é da célebre fuga lá de helicóptero da ilha, as normas de conduta elas existem, então hoje as disputas entre a muros elas se dão per capita pelas facções, cada unidade recepciona, aloca, de certa forma, uma das facções, porque aí também tem a questão da incolumidade, da administração prisional de não colocar faccionados de facções diferentes no mesmo ambiente prisional, na mesma unidade prisional, então eu vejo hoje que a faccionização que acontece, que surge lá na Ilha Grande com os falangistas, a Falange Vermelha que partiu para um confronto contra a Falange do Jacaré porque não concordava com algumas formas de socialização, estupro e por aí vai, e o empoder... Quando começou o seguro, aqueles que não puder ficar no convívio da facção que não aceitava determinados tipos de delitos. Exatamente. E o empoderamento a partir da organização dos expoentes, dos ícones de cada uma daquelas facções de que se organizaram e, de certa forma, passaram a interagir, passaram a exigir seus direitos aos administradores locais das unidades. de que se organizaram Então, o Comando Vermelho, ele fez a primeira comissão dirigente de presos do Brasil na prisão continental, que era na Frencaneca e também na Ilha Grande, na chamada Caldeirão do Diabo, no chamado Caldeirão do Diabo, e se perpetuou, porque se pegar aí o PCC, que no seu primeiro estatuto, que conseguiu, inclusive, publicar em Diário Oficial, ele faz uma alusão ao Comando Vermelho. As normas e os estatutos que o próprio Comando Vermelho pensou e refletiu sobre como se comportar, como se fazer com que os presos se sujeitassem àquilo. Então, hoje, a disputa per capita é fundamental. Existem mercados, existem como o... Eu quase chamei o senhor de professor, mas não deixei de ser o professor. Como o professor aqui... Como o professor aqui disse, com relação ao cara e ao sujeito, ele é preso porque ele estava, de certa forma, participando no mercado da droga, mas dentro do ambiente prisional também tem, talvez, a mesma quantidade ou até maior de circulação de droga ali dentro. Não, nem fala. Eu estudei no meu mestrado a delegacia do Rio de Janeiro que todo ano faz o maior número de registros de tráfico de drogas. Adivinha qual é? Bangu. Pô, não tem um lugar onde você consegue identificar mais tráfico, pessoas tentando botar droga dentro, comércio de droga dentro, agentes prisionais, policiais penais que são identificados também. Não tem um lugar que faça mais registro de tráfico de drogas do que o sistema prisional. Sim. E, assim, o que eu avaliei na minha pesquisa de mestrado é que o processo de faccionalização ele se dá no processo de faccionalização, que é a expansão das facções, sobretudo por conta do advento dessa prisão federal. Porque, veja bem, é como se fosse um artista que ele vai fazer um show, vai tocar num espaço, vai levar todo o staff dele para acompanhá-lo, para assisti-lo e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem Comando Vermelho em outros estados, tem PCC em outros estados que rivalizam dentro e fora do ambiente prisional. É o que nós esperamos nesse podcast, que todo o público que segue o professor Luiz Carlos Valois venha assisti-lo aqui no Alô Polícia. Exatamente. Sobretudo após nas rebeliões de 2016, 2017. Então, no estado do Rio de Janeiro, de uma vez por só, de uma só vez, perdão, 300 e poucos presos foram removidos porque eles estavam ligados ao PCC e corriam risco de vida porque eles estavam alocados em unidades de comando vermelho. Então, assim, são relações verticais de poder, mas que no dia a dia, ali, no aspecto horizontal entre a interação do policial penal e do faccionado, você percebe que realmente é insustentável, é insustentável conviver e o risco é... Acho que toda malha prisional passa por isso. Então, Valois, o sistema prisional organiza o crime? É mais ou menos isso que a gente está vendo, né? E como é que foi a sua experiência nas rebeliões lá que começaram, as grandes rebeliões começaram muito lá no Amazonas, né? No Norte, no Roraima, depois... Ainda bem que o professor William falou para o professor Zacconi. Isso aí não tinha sou eu que tive que falar com relação às penitenciárias federais, porque eu tenho falado disso há muito tempo, porque até a criação das penitenciárias federais, eu não via falar em facção no Amazonas. Quer dizer, o que acontece? Toda prisão no mundo tem um líder naquele pavilhão, naquele raio, naquele corredor, vai ter um conglomerado de pessoas, sempre vai ter uma pessoa que vai se sobressair. Até no Big Brother tem um Davi lá. Então, tem sempre alguém que se sobressai em todo o grupo de pessoas. O que acontece? E isso, eu tenho falado, eu não sei se eu consigo me expressar direito sobre isso, mas parece que o sistema penitenciário é o tempo todo o diretor querendo prolongar o emprego dele o mais tempo possível, o secretário de administração penitenciária querendo prolongar o tempo dele na cicatria o mais tempo possível, e aí as pessoas querem ficar empurrando. Não pode ter morte, pode ter violência, só não pode ter fuga, entendeu? Que aí ele corre o risco de perder o emprego. Então, acaba que começa a se administrar o sistema penitenciário para não ter fuga, entendeu? Para não ter rebelião e fuga. Rebelião e fuga. Quer dizer, então ele começa a ser a classificação que era para ser muito mais científica, entre muitas aspas, ser científica, mas do que dessa forma de facção, acaba não sendo, acaba sendo só pela facção, porque é o que mantém o cara no emprego. Está entendendo? É o caso de ouvir que o sistema prisional do Rio é um bom sistema prisional porque não tem rebelião e fuga. Exatamente. a gente vai avaliar um sistema prisional por isso. Ninguém sabe o que acontece lá dentro, quais são os números não são transparentes. Por exemplo, nós não temos no Brasil uma estatística sobre o número de pessoas mortas por falta de assistência médica dentro dos presídios. Nós não temos nenhum número de presos. Morte, em quantidade de presos a gente tem, em nacional. Não tem nada. Em caixa preta, é tudo uma estimativa. Então, o que acontece? Aí, aqueles xerifes, aqueles líderes de pavilhão começam a mandar problema nos estados que não tinham facção e eles, pô, agora tem uma bem-de-seira federal, pô, esse lido aqui me dando problema, vamos mandar para a bem-de-seira federal. Eu tenho vários testemunhos. Os dois que fugiram lá de Moçópolis, eu tenho vários testemunhos de presos dizendo que o fulano e tal teve contato com o Fernando de Imbira Mar, teve contato com o Elias Maluco, teve contato com o Marcola, teve contato, vários. Aí, o cara voltava para o Estado e disse, não, agora sou o cara. Agora sou o cara, entendeu? Isso que o William falou está certíssimo, quer dizer, o cara, não só a estrela, ele começava a criar o próprio crime organizado dele na cidade dele, pô. Fora que, também tem relatos disso, de presos, perrapados, vamos dizer assim, que vão para a Penitenciária Federal e a família não tem acesso, não tem nada e a facção do Sul começa a ajudar aquele cara para poder ter contato com a família. Quer dizer, você vai, o Estado vai, o Sistema Penitenciária Federal nacionalizou o crime organizado. Agora, um problema maior ainda. A gente estava conversando e eu propus aqui que nós precisamos resolver na política a questão do sistema prisional. É uma decisão política sobre vários aspectos. Vamos prender mais, você vai ter prisão federal. As prisões federais no Brasil foram uma construção de governo de esquerda. E quando eu abri o programa falando quem disse... Esquerda entre áudas também. Tudo bem, mas... Quando eu abri o programa perguntando a vocês quem foi que falou a frase prisão não é hotel e que eu revelei que foi falado tanto pelo Jair Messias Bolsonaro quanto pelo ministro Alexandre de Moraes em contextos diferentes, mas a mesma frase, significa que a gente está num problema, numa encruzilhada, digamos assim, para usar uma expressão muito carioca. Porque, repara, é quase um beco sem saída, porque na política todo mundo tem fé na prisão. Tanto a direita como a esquerda. E a gente tem que estabelecer um debate com a população tentando mostrar que a prisão não é essa coisa boa que as pessoas acreditam que seja no sentido de garantir segurança. Pelo contrário, pelo que a gente está conversando aqui. Eu tenho um policial penal, tenho um juiz de execução penal e, pô, pelo tudo que a gente recebe de informação na televisão, nos jornais, a prisão é muito mais problema do que solução para a segurança. E é uma dificuldade porque a questão eleitoral, e aí eu quero entrar nessa conversa, porque a gente está prestes de ter uma eleição municipal. E esse debate sobre prisões, ele tende a crescer em períodos eleitorais, principalmente no que diz respeito à retirada de direitos dos presos. Porque parece que isso ganha uma adesão do eleitor, um candidato, um político mais enérgico. Então, acho que essa dificuldade é imensa, porque eu não consigo visualizar a curto prazo como reverter esse processo, que é um processo que, pelo menos do ponto de vista do que nós estamos conversando aqui, é completamente prejudicial à segurança da nossa população. Então, se queremos uma sociedade mais segura, a gente tem que olhar a prisão como um problema e não como solução. Vocês concordam? Concordo. Certeza. E é difícil fazer esse debate. Como é que a gente vai começar a produzir esse debate no campo político? Eu tenho muita vontade de começar, e eu acho que vocês são atores importantes, a estabelecer esse diálogo com os parlamentares, tanto à direita como à esquerda, porque, sinceramente, o problema é para todos os lados. Porque, na hora que os caras são presos lá naquela ação do 8 de janeiro, todo mundo diz que os presos estão sendo maltratados, a direita diz que os presos estão sendo maltratados. Então, parece que a questão do maltrato é ruim somente quando é em relação ao nosso campo político. Maltratar quem está no campo oposto está perfeito. E essa utilização da prisão e do sistema penal também para aquilo que a gente chama de laufer, que é essa disputa política que está sendo feita pelo direito e que tem a prisão como um elemento importante. Vamos prender os inimigos políticos. Esse jogo que está acontecendo é terrível. E como é que a gente vai dialogar com os policiais penais? E eu acho muito importante, William, que no nosso programa a gente vai sempre ter um policial que tenha capacidade como você tem, porque você estuda e você está pronto para esse debate, como outros. é importante ver a visão do policial nesse debate. Porque, repara, quanto pior fica o sistema prisional, pior é a condição do trabalhador policial, do policial penal. Como é que é essa condição hoje? Como é que você vê hoje e o que se discute no sindicato dos policiais penais acerca desse problema que é a prisão, que é o local de trabalho do policial penal? Bom você ter mencionado a questão do sindicato, porque faz um mês que o sindicato vai toda quarta, quinta, sábado e domingo à frente do complexo de gerencianó para fazer o que eles chamam de uma operação padrão, que é de fato fazer todo o procedimento que é necessário para que a pessoa consiga entrar no sistema, no complexo de gerencianó. E só isso, só isso, que é abrir a porta, o porta-mala do carro e olhar, só isso já faz as pessoas que deveriam entrar às nove da manhã só conseguirem entrar à meio-dia, uma da tarde, só isso. Então assim, são muitas mazelas e as mazelas, assim, existe uma perspectiva, eu costumo falar isso, que a grade, ela está ali, mas tem uma perspectiva de ambos os lados e independentemente de qual lado que seja, está bem ruim, está bem ruim, está tão ruim para o policial penal com relação à questão estrutural, à questão procedimental, ferramental, capacitação e assim como a gente já está discutindo aqui há um tempo, do outro lado também que eu vejo que assim, de fato é necessário pensar, é necessário repensar políticas públicas afetas a isso, não adianta colocar o policial penal como responsável por muitas situações, sendo que não existe concurso público, não existe servidor, o servidor que está lá ser policial, de repente, deve ter convivido, já está aposentado, mas deve ter convivido muito com isso, que é o policial que se afasta, que não consegue atuar por questões psiquiátricas ou questões de saúde mental, então assim, realmente é um dia a dia muito complicado complexo nesse aspecto. E olha o que você está falando no estado do Rio de Janeiro, onde tem concurso público, onde tem uma carreira, e no Amazonas, que o Valois já me falou uma vez, me relatou, que está tudo terceirizado, não tem nem concurso público, como é a situação no estado do Amazonas? Eu só queria emendar aqui do que o Elidio está falando, que é o seguinte, o estado, ele acaba mantendo a questão da facção, essa questão de emprego, que eu já falei, para poder empurrar com a barriga o problema para o outro governo, você vai transferindo o preso para aqui, transfere o preso para ali, você vai empurrando para não ter rebelião, para não ter morte para o outro governo. Eu, quando eu chego em uma penitenciária, que eu vou fazer atendimento dos presos e dos juízes, é a execução penal, eu vou olhar os processos, já teve vezes que o policial penal chegou para mim e disse, doutor, já separei os presos, aí, que separação? Não, o pessoal do PCC está para cá, o pessoal do Comando Vermelho para lá, o quê? Como eu, como juiz, posso legitimar isso? Como eu posso legitimar isso, aí eu chego com os presos lá, e disse, vem cá, quem é PCC e quem é Comando Vermelho aqui? Não, doutor, não tem isso aqui, não. Quem é que vai dizer que é PCC com o Comando Vermelho para o juiz? Não tem isso, para mim não tem isso, quer dizer, eu não posso legitimar isso, aí não está, não manda todo mundo junto, não tem briga nenhuma para o PCC ficar do lado do Comando Vermelho, ficar lá todo mundo sentado junto, porque eu vou atender os presos, quer dizer, está faltando Estado. Quando eu estou lá para atender os presos, como eu estou lá, como eu estou lá, como eu estou lá como Estado, não tem facção. Eu vivenciei isso. Não tem facção, então? Então, o que acontece? Essa questão da facção acaba sendo pior para todo mundo, porque ela não vai acabar nunca. Presta atenção, antigamente a gente prendia o Zé Roberto, o Zé Raimundo, o Antônio Jorge, da quadrilha tal, porque a quadrilha sempre existia, a quadrilha do crime tal, isso aqui prendia, acabava a quadrilha. Tá? Prendia, o cara estava preso da quadrilha e tal, o policial prendia o cara e tal, acabava a quadrilha. Hoje em dia, não, isso aí é lá no jornal, Jorge preso da quadrilha tal, pronto. Aí começou o negócio de facção. Aí tu prendia o mesmo Jorge, de chinelo lá no canto, short, short, isso é preso, ele é da facção. Isso é bonito, é bonito para o jornal botar na manchete que prendeu o líder da facção, não é mais o Jorge, short, é o líder da facção. Isso é bom para o Jorge, jornal, vende de jornal. É bom, o líder acabou de falar, é bom para o preso, que ele chega estrela da facção. E é bom para a polícia, porque é bom para a polícia, porque prendeu o líder da facção, não precisa, mas o Jorge não é da facção. Quer dizer, olha só como é bom para todo mundo, para a polícia, para o preso e para a imprensa, só não é bom para a sociedade. Entendeu? Aí, aí o que acontece? Ninguém vai acabar com isso nunca, porque você vai prender o cara da facção, vai prender o cara, não é mais prender uma quadrilha que a gente acabou com a quadrilha. A facção não tem, o cara está na esquina de toda a facção, eu sou da facção. Quer dizer, não tem como acabar mais com isso. Então, quer dizer, a gente não tem fim mais para isso. Então, era só para emendar isso aqui, para dizer como que a gente está num beco sem saída mesmo. Porque é um negócio que é bom para a imprensa, bom para a polícia, bom para o preso, está complicado. E mais, então... E faltou o mais importante, bom para os negócios da segurança. Exatamente. E esses negócios da segurança entram, e aí eu tenho uma pergunta para o William e uma para você. Que aguenta na terceirização que eu ia falar agora. Exatamente. Você podia falar sobre a questão da privatização do sistema e depois eu queria falar com o William sobre a questão também da alimentação dos presos, desses grandes negócios que aqui no Rio de Janeiro está completamente terceirizado. Sim, sim. E que eu queria ouvir também como é que é a opinião dos policiais penais, que muitas vezes eu lembro e até eu acho que hoje existe essa questão das cantinas que na Polinter não eram regulamentadas e muitas vezes todo mundo fingia que não enxergava que como é que não vai ter uma cantina num lugar que tem preso. Não tem como. Mas no sistema prisional da CEAP parece que os agentes penais, os policiais penais conseguiram, e eu queria saber entender essa lógica, serem responsáveis pelo controle das cantinas. Eu não sei se isso acontece ainda hoje, mas teve um período que foi. Mas vamos começar com o Valois, primeiro falando sobre a questão da privatização do sistema, da experiência dos Estados Unidos e o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu já falei um pouco sobre isso, que o sistema penitenciário em si começou a privada. Não acho que não seja esse modelo de hoje, mas ela é privada, depois estatizada, depois privada, sempre experiência com os seres humanos. Agora, eu como juiz da execução penal tenho um certo problema para falar sobre isso. Vou explicar. É o seguinte, em tudo que é privatizado, existe um certo sucateamento prévio para as pessoas acharem que o privado é melhor. Isso acontece na saúde pública, no ensino público, na água, tudo isso. Existe também isso na penitenciária. Na telefonia. Começou na telefonia. Nós tínhamos uma penitenciária só em Manaus, que servia de cadeia, servia penitenciária, era onde estavam os agentes penitenciários na época, que depois viraram policiais penais, mas só tinha uma, tudo bagunçado, tudo misturado, não sei o que, e de repente, não, vamos terceirizar. E constrói uma penitenciária, aumenta a quantidade de agentes terceirizados. Quer dizer, como juiz da execução penal fica complicado para mim, por quê? Porque se eu vejo que melhorou para o preso, e óbvio que se eu tenho três agentes penitenciários e policiais penais concursados, tiro esses três concursados e boto os 50, 50 agentes de ressocialização, agentes penitenciários, seja que nome a empresa privada dá para administrar aquilo ali, aquilo ali vai funcionar melhor. Não tem como, três, pode ser um gênio que não vai conseguir fazer aquilo funcionar melhor. Então, vai funcionar melhor. Se eu construo um prédio novo, vai ser melhor para o preso. Entendeu? Eu, como juiz da execução penal, eu quero que aquilo funcione melhor dentro das garantias de direito dos presos. Então, quer dizer, se sucateia aquele negócio e me coloca um negócio terceirizado melhor, para mim fica difícil criticar. Mas, obviamente, que filosoficamente, certo? Psicologicamente falando, uma empresa, uma empresa está ganhando dinheiro com encarceramento, isso é até imoral no país. Entendeu? Isso é até imoral. Então, tu entendeu como é o dilema na coisa? Como juiz da execução penal, óbvio que eu quero que melhore para garantir os direitos do preso. Mas, filosoficamente, a terceirização é péssima. E também, na prática, obviamente, que se eu der essas mesmas condições para o policial penal que está tendo de dinheiro para as empresas terceirizadas, é óbvio que eles poderiam fazer o mesmo. Só que isso acontece em toda a privatização. Nós vimos muitos problemas da privatização nos Estados Unidos, inclusive com magistrados envolvidos em situações de corrupção junto com empresas responsáveis pelos presídios, aumentando penas, impedindo a saída de presos. E isso foi um debate que, inclusive, fez com que o movimento hoje nos Estados Unidos seja de reduzir essa privatização por conta desses problemas. Porque quando você transforma direitos em negócios, o valor do dinheiro passa a falar mais alto. Mas os Estados Unidos são diferentes, entendeu? Porque aqui, o que acontece? Esse argumento de que a terceirização vai aumentar o encarceramento, cara, nenhuma empresa precisa aumentar o encarceramento aqui no Brasil para ganhar dinheiro. Já é muito encarceramento. Não tem vaga mais para nada. A penitenciária está lotada, saindo gente pela janela, inclusive, saindo da penitenciária federal. Quer dizer, esse argumento que se usa nos Estados Unidos, vai aumentar o encarceramento, isso aqui não precisa. Eles já estão ganhando muito dinheiro com o encarceramento no Brasil. Muito dinheiro. Por isso que eu falo da questão moral, entendeu? A segurança já, alimentação. Exatamente. E uma questão, antes de passar para o William, que eu lembrei, o juiz, hoje desembargador, Marcelo Semer, uma vez eu estava com ele em São Paulo e ele fez a seguinte colocação que eu achei muito interessante. Ele falou, Zacone, não construa presídios, porque quanto mais presídios se constroem, mais pessoas você tem para botar lá dentro. E ele me deu o seguinte exemplo. Você sabe que o Estado de São Paulo é o Estado da Federação que mais tem presos no Brasil, um terço dos presos no Brasil são de São Paulo. E ele me explicou, sabe por que, Zacone? Não é porque em São Paulo tem mais crimes e mais criminosos, não. É porque São Paulo foi o Estado que mais investiu em construção de presídios. Quanto mais presídios você tem, quanto mais vagas, mais gente tem para botar lá dentro. Então, quer dizer, quando a gente discute superencarceramento, vem muito, inclusive, discursos ditos progressistas que a saída para o superencarceramento é construir mais vagas. Mas o problema é que quando você cria as vagas, o superencarceramento se alimenta, se retroalimenta. Na verdade, eu quero muito que o Marcelo Sema esteja certo, mas eu não acredito muito que o juiz deixe de prender uma pessoa porque ele acha que a pessoa vai ficar numa penitenciária lotada. Eu não acredito muito nisso, que o juiz tenha essa consciência de que vai ficar numa penitenciária lotada por causa disso, eu não vou prender ele. Não foi nem assim que ele falou. Porque se tem mais vaga e tem mais prisão, quer dizer, quer dizer, então é isso. Entendendo? Porque eu não acredito nisso, porque os caras estão tudo abarrotando no Brasil inteiro as penitenciárias. Quer dizer, então, porque eu estou fazendo aqui a questão do advogado do diabo, na verdade, do advogado do preso, porque o preso quer espaço. Sim. Entendeu? Quer dizer, se estão numa situação degradante ninguém está soltando, porque estão numa situação degradante. Tem penitenciária no Brasil que a costa americana condenou, inclusive, a pessoa cumprir a pena cada um dia, vale para o dois dias de pena pela situação degradante que a pessoa está cumprindo a pena. Não, no Rio Grande do Norte, a última rebelião que teve no Rio Grande do Norte dos presos, as condições que os presos são colocadas em contêiner. Exatamente. E tu acha que se o juiz está mantendo essa pessoa presa desse jeito, ele está deixando de prender para que a pessoa fique desse jeito. Faz sentido. Bota um contêiner, né? É. Bota na viatura, porque já teve situações onde os presos ficaram dentro da viatura por falta de espaço. Acho que foi no Rio Grande do Sul. Foi. Naquele presídio central, não foi? Foi no central. Mas me diga, William, eu queria ouvir de você como é que o policial penal está nessa relação desses negócios da segurança que estão cada vez mais crescendo em relação ao sistema. Qual é o posicionamento dos policiais via sindicato, os debates que os policiais penais têm sobre essa questão, principalmente no que diz respeito à alimentação, que sempre foi um grande problema, um foco muito grande de corrupção aqui no Rio de Janeiro? É, com relação à alimentação existem as licitações e tal, especificamente referente tanto às cantinas como até a prestação do serviço mesmo da refeição. As cantinas hoje são todas terceirizadas no sistema? Eu acredito que sim, como eu não trabalho com esse setor, eu não vou precisar, mas acredito que sim. E não é toda unidade que tem cantina também, não são todas as unidades que tem, mas existe esse processo licitatório e também com relação à alimentação do dia-a-dia, das refeições. Das refeições, exatamente. Bom, eu, assim, com relação à participação do policial penal nessa situação, o que eu posso dizer é referente ao ponto de vista do sindicato, que visa sempre o tempo inteiro reivindicar melhorias para o servidor, como acabei de mencionar aqui, essa operação padrão, que ela está acontecendo ao longo desse mês de março. Qual é a reivindicação hoje que deu origem à operação padrão? São algumas reivindicações. Equiparar o que o ativo ganha com o inativo, porque existe uma gratificação que o inativo não percebe. por exemplo, eu, eu faço, já estou há 10 anos no sistema, eu estou ainda na terceira, que são três categorias, ainda sou de terceira, então já deveria, desde o quinto ano, estar na segunda. Então, também é uma das reivindicações de prestação nesse sentido, de promoção, e melhorias estruturais, porque são, de fato, essenciais para o dia-a-dia. no aspecto de alojamento, a questão estrutural, que acho que foi em Alcaçuz, que estava meio que tudo caindo aos pedaços, se eu não me engano, eu posso estar errado. O agitário americano? É, isso. Foi curado, né? É, eu confundi, exatamente. Assim, o Rio de Janeiro, ele tem, de certa forma, são em torno de 50 unidades, pensando nas unidades hospitalares também. não são unidades novas, né? Mas, tem essa questão estrutural, então, é fundamental, porque você tem que ter um mínimo de condição, porque você vai ficar um plantão. Então, assim, são essas as reivindicações do sindicato, com relação à participação do policial penal nessa, nessa, nesse tabuleiro, entendeu? Maravilha. Então, vamos lá, queria saber de vocês, já encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? Para que serve a prisão? hoje? Pode começar, William. Acho que essa pergunta é fundamental para a gente encaminhar o debate que está sendo colocado, né? Sim. Se vamos botar mais gente presa, se vamos deixar as pessoas mais tempo na prisão, porque se está todo mundo acreditando que a prisão é uma saída, ela deve servir para alguma coisa. Para que servia o Coliseu na Roma Antiga? Entendeu? política de pão em circo, né? Aquelas mortes, para que servia? Para ele enganar, trouxa. Então, a prisão nada mais é do que uma política de pão em circo. É verdade. Entendendo? Uma política de circo. Só que o sangue que derramava no Coliseu hoje derrama nas penitenciárias brasileiras. É isso que acontece. Essa é uma política. Você não quer fazer nada pela sociedade, você aumenta a pena. Porque aumentar a pena é só o papel. Três para cinco anos, pronto. Já resolveu? Já resolveu alguma coisa? Isso com a sociedade? A injustiça, a desigualdade, tudo isso que tem na sociedade já resolveu aumentando a pena de três para dez anos? Quer dizer, não resolveu nada. mas para isso serve a prisão. Antes de terminar aqui, eu só queria completar aquele negócio da polícia e da facção. Porque quando você enaltece o preso por causa da facção, a gente sabe que piora a questão da facção, a questão do preso, a criminalidade. Quando a imprensa enaltece a facção, ela diz que foi preso o cara da facção, ela está vendendo uma jornal policial, enaltece o ego dele que prendeu o cara da facção, mas ao mesmo tempo camufla as péssimas condições de trabalho do policial. que está trabalhando em uma delegacia sem gasolina na viatura, às vezes sem viatura, goteira, umidade, lascado, mas aí prendeu o cara da facção. Isso pode até parecer bom para o policial. Esse negócio de policial herói é péssimo para a sociedade, porque o policial, o direito penal, ele devia ser exceção. Tanto o juiz criminal quanto o policial penal, quando prende alguém, devia ficar triste, não feliz por prender aquela pessoa. Não, devia ser triste. Nós somos uma sociedade doente, uma sociedade que fica feliz com a prisão dos outros é uma sociedade doente. Sim, até porque quando você prende, demonstra que o ambiente social não está lá, essas coisas, porque se tem muita gente presa, porque os crimes, os índices criminais, a violência está... e ao contrário, você tocou porque o efeito simbólico, o sinal que se dá tanto pela mídia como pelos órgãos do Estado, principalmente as polícias, quando realizam muitas prisões, e eu já tive momentos como delegado em que eu era cobrado, olha o tamanho do absurdo, para realizar um número de prisões em flagrantes durante uma semana. Essa semana tem que prender tantos. Pô, mas como é que se prende em flagrante com tarifação? aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, essa ideia que o Estado traz e que setores da sociedade, aí no caso a própria mídia corporativa, representa, quando coloca que uma operação com um grande número de pessoas presas, recentemente no Rio, teve uma operação, acho que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, que prenderam uma cabeçada, uma quantidade grande de pessoas, sem dar um tiro, e os caras comemoraram aquilo por 40, 50 pessoas presas, não teve um tiro, como se a prisão fosse um objetivo maior do caminho correto, da coisa boa. Prejudica, inclusive, a possibilidade de investigação. Quer dizer, é fácil, por isso que a política de guerra às drogas, a política de prender por causa de droga é muito mais levada em consideração. Por quê? Porque prender o cara com 10, 15, você faz uma blitz, você vai prender uns 4, 5, aumentou a quantidade de presos, mas resolveu a criminalidade, teve um policial de Nova York. O simbólico nisso é que as coisas estão sob controle. Pois é, exatamente. Esse é que é o simbólico. O que se busca quando apresenta a prisão como espetáculo é tentar passar a mensagem que as coisas estão sob controle. E dentro desse modelo econômico, onde o descontrole faz parte do mesmo modelo, porque é inimaginável uma sociedade com os bolsões de pobreza, com a miséria, com a concentração de riqueza, com tudo isso que a gente sabe que é inerente à própria mecânica do jogo. Como é que tu vai resolver? Vai ficar sempre... Cada vez mais as coisas vão ficar fora do controle. E a prisão entra como um valor simbólico para passar a sensação para as pessoas quando ligam a televisão porque as coisas estão sob controle. É o circo e pão que você falou lá do Coliseu, mas fala, Moe. É o viés do espetáculo, o viés da espetacularização da prisão que você mencionou aqui, algo do tipo. Porque, assim, pelo outro lado, eu vejo que a príncia que serve a prisão para locais que estão às margens de tudo, para locais que são marginalizados, os tipos que... O próprio Vacan fala isso na ideia de estado penal dele para colocar quem não tem condições de, no mundo livre, produzir, contribuir de alguma forma. Porque no dia a dia você mais percebe lá, se você avaliar, fizer um índice de educação, de profissão, qualquer coisa que seja, você vai perceber que a maioria das pessoas ali não tem estudo formal, não tem profissão. E, dependendo do foco penal, desde 2006 para cá, é a política, o que mais prende é droga, então... E aquilo que o Valois falou do policial penal ficar triste com a notícia das prisões, isso diz respeito à própria existência do policial penal. Sinceramente, se o cara está lá vendo o preço chegar, eu lembro quando eu trabalhava na Polinter, quando chegavam os carros da Polícia Civil com um monte de preço, os policiais estavam comigo e falavam assim, meu Deus do céu, como é que vai ser? Porque tu não tem mais lugar onde alocar as pessoas. e está chegando todo dia, agora a porta de entrada é a CEAP, não tem nem mais a Polinter, que era... Sim, bem fica, é verdade. Fazia aquela peneira. Então, quer dizer, a notícia de prisões em massa para o policial penal deveria soar como algo que viola os seus próprios direitos, dele enquanto trabalhador. E é interessante que no mundo inteiro as grandes conquistas dos direitos dos presos se deu através do sindicato dos policiais penais. o Nils Christi, que é um criminólogo que faleceu, deve ter uns três anos, ele tem um livro chamado A Indústria da Prisão, que ele diz que na Noruega os índices de encarceramento são baixos por causa de uma luta do sindicato dos agentes penitenciários de lá, dos policiais penais, não sei como chama lá, que foram à justiça dizer o seguinte, não pode ter preso no sistema acima do número de vagas. Com certeza eu não chamava policial penal, chamava agente penitenciário, porque só o fato de querer ser chamado de agente penal já muda muito. Perfeito. Mas não vamos nem entrar nesse debate agora, que isso vai ser outro programa. Deveriam ser agentes penitenciários mesmo, não policiais penais. Você muda o foco, né, Carlos? Sim, perfeito. Aliás, esse debate sobre ser policial penal veio muito em cima do debate sobre a questão do porte de arma, porque ser polícia hoje, e tem muitas guardas municipais, para todo mundo que é ser polícia, no sentido de pôr o direito ao porte de arma, o que é uma besteira, porque isso podia ser resolvido de outra forma. Mas, em suma, no mundo inteiro, o sindicato dos agentes penitenciários, eles são os responsáveis pelas conquistas dos direitos dos presos. Por quê? Quanto melhor estiverem os presos assistidos, quanto mais direitos forem garantidos esses presos, melhor a condição de trabalho do policial penal. E a gente precisa comunicar isso para os policiais penais. Então, William, para mim é uma honra muito grande ter você aqui nesse diálogo com o Valois, que é meu professor também, não só seu, porque isso demonstra que existe a possibilidade de policiais, sejam eles policiais penais, guardas municipais, policial civil, policial militar, civil estadual, federal, de se qualificar o debate para que os policiais possam se ver e não serem abduzidos por um discurso da luta do bem contra o mal. Porque, como diria o uruguaio, na luta contra o bem e o mal é o povo que entra com os cadáveres. Quem falou isso? Galiano? Galiano. Eduardo Galiano. Faltou o Eduardo Galiano. Mas o Eduardo Galiano fala isso. Na luta do bem contra o mal é o povo que entra com os cadáveres. Só que o Galiano já desfalou um monte de coisa. Mas eu acho que se ele não desfalou, não. Se ele desfalou também, eu não quero nem saber. Já está falado, já está restrado. Eu uso e digo que foi ele e ele é que depois prove que ele mudou de ideia. Porque é isso mesmo, essa coisa da sacralidade do debate, de que o preso é o mal, o policial é o bem, o sistema é o bem. Isso está levando a todas essas questões que são verdadeiros problemas para a população, para o policial, para os operadores do sistema de justiça criminal, que passa a ser de injustiça criminal. Não é fácil. Hoje, os juízes e os delegados têm medo de decidir pela soltura. Estou escrevendo um livro de memórias da minha passagem como delegado, dos 23 anos que eu estive na polícia, em atividade, que chama Delegado é para Soltar. Isso veio de uma frase que eu falei em uma entrevista para a revista Piauí, que os delegados ficaram ofendidos. Meu amigo, no Brasil hoje, você só prende em duas situações, ou em flagrante, e a prisão em flagrante, qualquer um do povo pode realizar, ou com ordem do juiz. Então, para prender, o máximo que o delegado faz é dar uma formatação, homologar, uma prisão que está sendo apresentada a ele por um PM. Mas ele é do mundo jurídico, ele ganha um salário muito maior do que o PM, ele ganha um salário muito maior que os agentes policiais, e qual seria a função dele? Quem é a verdadeira função? É que quando for apresentado para ele uma situação de prisão que ele vê como operador jurídico que não se encaixa, ou porque não houve o crime, ou porque não tem flagrante, ele bota na rua. Só o delegado de polícia pode botar na rua sem alvará de soltura. Então, o verdadeiro poder do delegado é soltar. E quando eu dei essa entrevista, porra, eu crente que estava falando uma coisa boa que os delegados vão ficar felizes comigo. Ficaram tristes, tristinhos, por conta disso que a gente conversou aqui. É porque na realidade acontece isso, porque o judiciário tem se tornado um subalterno da polícia. Quer dizer, tudo que a polícia tem pedido, o judiciário tem feito. Então, acaba que o policial realmente, a ideia na sociedade que passa e para o próprio policial é que é ele que prende. Quer dizer, se tudo que a polícia pede, o judiciário concede, obviamente que vai acabar passando a ideia de que é a polícia que está prendendo, não é o judiciário. O professor Rubens Casara, nosso amigo, juiz aqui do Rio de Janeiro, na tese de doutorado dele, fez uma pesquisa com juízes, ele pesquisando juízes, entrevista com juízes, a maioria, 80%, se eu não me engano, 75, 80%, disse que achava que trabalhava em função da segurança pública. Ora, se o juiz acha que trabalha em função da segurança pública, aí não é juiz. O cara é juiz, ele é Batman, não dá para ser duas coisas. Tem que ser comissário, não precisa ser delegado. Se ele acha que trabalha em função da segurança pública, aí não é juiz. Então, quer dizer, existe essa distorção, acho que isso é também assunto para outro debate, mas tem muito, a estrutura dessa construção, ela vem da realidade, da sociedade. Verdade. Bom, chegamos aqui já no nosso tempo, no final do programa, eu queria, já demonstrei a minha admiração pelo William Ferreira, por ser um policial penal, que está se esforçando em compreender a natureza das suas funções, estudando, mestrado, doutorado, pronto para o debate, e o Valoá, não tem nem o que falar, porque é um magistrado que tem a coragem de entender qual é a verdadeira função de um juiz de direito e que ele não é, você não é especialista em segurança, ele não acha que a função dele é para resolver os problemas da segurança, ele está ali realizando a sua função, que é garantir direitos. Então, alô, polícia, você, policial, que participou desse programa, nos assistiu, outros programas virão, sempre com a presença de um policial no debate, para a gente, remar contra a maré definitivamente, porque o maior sentido da liberdade não é o debate de quem merece ou de quem não merece ficar preso, o verdadeiro sentido da liberdade é a gente poder dialogar no sentido de enxergar a necessidade da transformação de muitas coisas, e para isso é preciso reflexão, é preciso encontros, e eu espero que o Alô Polícia possa proporcionar isso. Então, um abraço, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos, e a gente fica aí daqui a pouco com o nosso segundo episódio do Alô Polícia. Obrigado ao estúdio 021 pela parceria e até a próxima. E até a próxima.